Ah tá, é um canal Tá, tá, esse eu não assisti Eu não vi, eu também não vi Deixa eu recomendar, já que a gente Tá, vamos lá, vamos entrar nesse tema, já que a gente entrou na Seara Reacts O canal Heráclito Aragão Pinheiro, ou seja, o nome do canal O nome dele, o Heráclito é Pesquisador, junguiano E tradutor do Joseph Campbell E ele, inclusive é apoiador Aqui do canal, tá pra defender A tese de doutorado dele Inclusive me convidou pra participar E o Heráclito fez uma live, que eu ainda não consegui ver Porque eu tava na estrada, de uma hora e vinte E até ele brincou, né Eu posso divulgar ali no grupo dos apoiadores do canal Pode, se eu tiver só me elogiando, pode Claro, eu tô brincando, né Aí ele falou assim, ah, eu elogio, mas no final eu discordo Então só compartilha o começo Mas enfim, então deixa eu recomendar o canal do Heráclito Vou botar aqui, vou falar o nome dele Aqui de novo, Heráclito Aragão Pinheiro O canal Heráclito Aragão Pinheiro Deixa eu entrar aqui no canal dele Compartilhar aqui, eu vou compartilhar o canal aqui pra vocês verem E eu não vi ainda o que ele falou de mim Às vezes ele falou horrores de mim, eu não tô sabendo Mas como ele é um campbelliano Um junguiano, eu acho que é uma pessoa Muito boa pra gente fazer um debate Mas porradinha, né Tá aqui o canal dele Inclusive Tá, esse é o canal do Heráclito Aragão Pinheiro O Heráclito Pinheiro Beleza? Tá Dito isso Dito isso Vamos lá No caso do Herri Bugalho A primeira coisa que eu quero dizer aqui É que Obrigado Herri Bugalho pelas palavras tão gentis Sério, não estou sendo irônico Nem de bochado Ele foi muito elogioso ao canal Muito Começa muito assim Que é um canal que ele Que ele diz que gosta de assistir e tal Apesar de eu ser muito ranzinho Então fico Agradeço a gentileza Pois eu vi que o Ferrez também falou Do que o Bugalho ali falou e tal Enfim Os outros eu não vi Tá Então eu tô falando aqui Não foi por ordem de preferência Ou por predileção Foi por ordem de assunto mesmo Assim Que eu escolhi Tem certos assuntos que às vezes a galera Faz corte meu Ou repercute Coisa assim Faz react E eu confesso que Certos assuntos eu não tô afim É um debate que na verdade Eu não tô afim de dar continuidade Sacou? Então às vezes eu não olho Pra me preservar Sacou? Também não tem que ficar me justificando O tempo todo Já outros assuntos Eu acho que o assunto me interessa Pra dar continuidade Porque todo esse papo começou A culpa é do PH Santos Porque tava eu e o PH A gente tava conversando Um dia no WhatsApp da vida E a gente tava Eu comecei criticando esse negócio De estrutura de três atos Que o Cleber Menonça Filha Havia reclamado Depois o PH Fez um react De um vídeo meu Reclamando o jornal do herói Daí eu fiz a resposta Desse negócio do PH E eu desci mais além E aí foi esse o corte Que acabou Dando aí bastante repercussão Que é a jornada Dizendo que jornada do herói É a astrologia Da teoria narrativa E uma dessas respostas Foi a do Henry Bugalho Eu achei na fala dele Assim que No fundo ele não discordou Do que eu tava falando Porque o ponto é o seguinte O ponto é o seguinte Jornada do herói É uma fórmula E lembrando Nesse ponto Acho que é sempre bom Destacar a diferença Entre forma E fórmula Tá A forma Ela é algo muito mais Engensado Quadrado A fórmula É uma maneira possível De se fazer algo Certo E dizer que jornada do herói É uma fórmula Da narratologia Da semiótica Da teoria literária Tem um texto famoso Do Barthes De 68 Por aí Posso estar errando o ano Mas é 60 e poucos Que é chamado A morte do autor É um texto muito importante Até hoje discutido muito Na teoria literária E esse texto do Barthes Eu não vou entrar aqui Na discussão Sobre o que ele traz Na morte do autor Mas eu quero mais É puxar De onde é que sai A indignação dele E a indignação dele Na época saía De que ele estava Criticando os críticos Da sua época Que usavam muitas vezes A biografia Para explicar o autor Eu estou puxando esse papo Porque é a mesma merda De querer o tempo inteiro Fazer leitura Fazer análise narrativa Enfiando jornada do herói Bicho Assim como forçar a barra Sempre fazendo leituras biográficas Para explicar uma obra Se tu forçar a barra Sempre vai dar certo Entendeu? Porque é uma forçação de barra Sempre vai dar certo Vai ficar uma coisa faltando Vai ficar um monte Sabe aquilo que eu falei Enfiar um elefante Na gaveta Uma tromba vai ficar de fora Outra pata vai ficar de fora Mas um pedaço encaixou E tu vai dizer Ah, encaixou, viu? Tá aí Então assim como Ficar fazendo leitura A partir da biografia Dos autores É um negócio forçado Ainda que em determinados pontos Possa ser interessante Para complementar a análise Mas ficar nisso Ter isso como muleta É força a barra Usar jornada do herói Para ler tudo, cara Puta que pariu, irmão Porque dá para tu pegar Inverter esse negócio Por exemplo Na China No Japão Tem uma outra fórmula Bastante conhecida Que é Kishoutenksu Oh, meu Deus Eu sempre travo nessa porra Como é que é? Kishoutenksu Tenksu Porra Trava a língua da porra Kishoutenksu Até Deixa eu pegar uma figurinha Aqui desse negócio Que é uma estrutura Em quatro atos Ó, já não é três É quatro É quatro É quatro É quatro Também muito popular Nas narrativas japonesas Nas narrativas chinesas Aqui Eu vou pegar uma imagenzinha Qualquer aqui, tá? Só para ilustrar Ó, como é que é Kishoutenksu Introdução Desenvolvimento Virada Que é clímax Ápice Mas também pode ser Peripécia E conclusão Essa estrutura Por exemplo Essa fórmula Ela Não é Centrada no conflito Coisa que O Jornada do Herói é Essa fórmula É muito mais Focada na peripécia Sabe qual é Um anime Que usa isso Anime barra Mangá Que usa essa fórmula A rodo One Piece Aliás Muito desses Mangás shonen Que fazem sucesso Muitos deles Estão imensamente Mais próximos Você consegue fazer Uma análise Mais rigorosa A partir da fórmula Do Kishon Tenkitsu Do Kishon Jornada do Herói Que ainda é uma estrutura Extremamente Arturiana Muito vinculada Não é toa Que até as expressões São muito associadas Às aventuras Do Rei Arthur Em busca do Santo Graal Com a Excalibur E os caralhos E outra Campbell É um cara que Eu tenho críticas Mas é um cara É que tem robustez Não compra a ideia De monomito Mas o Campbell Tem robustez Só que eu repito O que a galera usa E até o Bugalho Concordou ali no vídeo O que a galera usa Para falar Jornada do Herói A galera usa O resuminho A versãozinha Que o Christopher Vogler Fez Como indicativo De estrutura de roteiro Para animações da Disney Então a galera Está pegando Um negócio assim Simplíssimo Sabe Que o cara rabiscou Ali fez uma estruturazinha Passou ali Para o pessoal Dos roteiros Como indicação E a galera Acho que descobriu Uma trix Esse negócio É uma fórmula Não é universal E forçar a barra Para ler tudo Desse jeito Sei lá Para mim Isso é uma coisa Que a gente discute Muito no meio acadêmico Que é produção de identidade No fundo Só está produzindo identidade No fundo O teu trampo Não é descobrir as coisas O teu trampo É produzir sutura Do conceito com a coisa Porque é tanto Que o conceito Cole na coisa Que tu vai suturando Tu vai colando Tu vai forçando a barra O conceito Tem que bater Na merda da coisa Tu não está investigando Tu perdeu de vista A pesquisa Tu perdeu de vista A investigação Tu perdeu de vista Tua capacidade de análise Não Tu só está querendo Forçar a barra Tu quer porque quer Que aquele conceito Se vincule àquela coisa Ou seja Você só está querendo Identificar Descobrir você não está Você está identificando Mas não descobrindo Então Sei lá Eu acho que esse assunto Está meio batido E eu só queria pegar carona Num segundo tópico Ali que foi trazido Eu vi pelo Bugalho Eu vi pelo Ferrez Eu vi outras pessoas Falando isso Sobre escrita criativa Assim ó Vamos ser franco Eu achei De maneira muito elegante Que foi colocado assim Ah mas é que o Link Está falando De uma posição Da teoria literária E os cursos de letras Não ensinam as pessoas A escrever E o jornal do herói É muito útil Para você escrever Olha só Só um detalhe De boa Também estou falando de boa Eu sei que eu tenho um jeito Meio ácido de falar Mas estou falando de boa De fato Cursos de letras Não ensinam a ninguém a escrever Eu sempre defendi Escrita criativa Em cursos de letras Sempre quando eu tive A oportunidade De lecionar Nos cursos de letras Eu procurei trabalhar Com escrita criativa Mas os cursos de letras Do Brasil Não formam escritores Fato Porém isso já não acontece Nos cursos de cinema E o mais dei aula Na minha vida Foi em curso de cinema E o que eu mais fiz Foi os alunos escreverem Foi os alunos criarem Foi orientar Roteiristas E mais roteiristas E mais roteiristas Assim como eu também já trabalhei Como parecerista de roteiristas De roteiros Na área de cinema Os cursos de cinema Sim Eles tem muito espaço Para escrita criativa E a galera Se vira muito bem Sem precisar Da tal da jornada do herói É importante conhecer Claro Como outras fórmulas Como essa aqui Que eu acabei de apresentar A trava-língua aqui Que eu vou tentar falar mais uma vez Kishon Tenzo No dia a dia Eu sempre falo Kishon Ah Kishon Conhecer fórmulas É importante Agora Usar isso Como muleto O tempo inteiro O escritor que se preze Não usa, cara Desculpa Às vezes subverte Pega um pedaço Aí é aquela coisa antropofágica Que eu sempre defendo Pega um pedaço Ah essa parte aqui Essa meiuca Que eu vou pegar Jornada do herói Doze passos Mas a meiuca ali Do quinto pro sétimo Eu vou usar essa porra Que eu acho que vai ficar legal Tá Vai fundo Legal Vai ficar legal mesmo Pode Faz umas misturebas Por isso que eu vou repetir Que acontece no canal Do quadrinhos da sarjeta Todo domingo à noite Por volta das nove e meia Geralmente Então curta E compartilhe este vídeo E se inscreva lá No quadrinhos da sarjeta Assim como aqui No cortes da sarjeta Pessoa vagabunda E se inscreva no canal